Eu chamei-lhe quase novela, porque não é propriamente, para mim, é algo que está na intersecção entre o ensaio e a ficção, enfim, eu não distingo muito essas áreas, eu prefiro não as distinguir. Mas, digamos que a personagem principal é a linguagem infantil. E, sobretudo, quando a criança entra, digamos assim, experimenta a relação com o mundo através da aprendizagem da sua língua e reformula, recria essa língua a partir de, digamos, de si mesma, de modo que o título tem um pouco a ver com isso. A personagem é uma linguagem em estado de prefácio, que é a linguagem infantil. E sempre a linguagem? É transversal em toda a sua obra? Realmente não me tinha dado conta, mas é. Mas é de facto.